Fala pessoal, Sharktush na área chegando pra mais novidades aí de Pokémon Sword e Pokémon Shield aqui no canal. Hoje, dia 8 de julho aí, eles revelaram mais trailers mostrando coisas novas do novo jogo aí. E eu vou ver aqui eles com vocês aqui no canal, começando por os novos personagens que eles liberaram aí pra gente, mano. É o cara que meio que comanda a Liga Pokémon de Galar, velho, e um dos grandes empresários aí de Galar. Que o nome dele é Chairman Rose. Esse cara aqui, além de ser dono de um grande conglomerado, meu Deus que trava a língua. O Chairman Rose aí também, ele comanda a Liga Pokémon de Galar, velho. E esse cara foi o que descobriu o campeão aí de Galar, que é o Leon. Então esse é o cara que manda chuva da região. E tem assistente dele aí, que praticamente comanda a empresa no dia a dia aí, que é a Oleana, a secretária do Chairman Rose. Esses são dois personagens que eles revelaram aí pra gente. No trailer, eles têm umas caras de vilão da poxa, mano. Mas eu não tenho certeza se eles são ou não, tá? Eles só têm cara também, eles até sejam bozinhos, mas a cara de tal carinha que vai ser vilão. Principalmente essa daqui, velho, a Oleana. Mas enfim, são os dois personagens aí que revelaram pra gente nos trailers. O Chairman Rose e a Oleana conglomerado. Nossa, que palavra difícil, mano. Mas o cara é foda, mano. Ele é o manda-chuva praticamente da região aí. O Chairman Rose e a secretária dele. Enfim, são os dois personagens que eles revelaram. Além disso, no site deles, eles revelaram também uma imagem nova do Leon, mano. Que é essa imagem aqui maravilhosa com o Charizard, ele apontando pra cima aqui, mano. Dentro de um estádio. Muito lindo, muito foda, mano. Gostei da arte. Eu adoro as artes que a Pokémon Company faz aí do próprio jogo. Essa aqui ficou maravilhosa mesmo. Com o Leon, manda-chuva, campeão da região. Temos também, além disso, foram revelados novos Jean Leaders aí da região de Galar. Já tinha sido revelado o Milo, que é o Jean Leader de grama. A Nessa, que era de água. E agora revelaram também a Bia, que é a lutadora. E o Alistair, que é do tipo Ghost. A Bia é essa personagem aqui muito legal, velho. O estádio dela aí, lutador. E a pose dela é bem legal mesmo. Ela luta descalça, tá ligado? Muito foda, mano. Gostei pra caramba do design dela. E também temos o Jean Leader, do tipo Ghost aí, que é o Alistair. É um cara meio... Envergonhado pra dentro, sabe? Introvertido. E diz aqui que ele gosta de ficar no cemitério, mas de ficar andando pelas ruínas pelo cemitério. É bem góticozinho mesmo. O carinha aí. Líder aí do ginásio do tipo Ghost. Firmeza. Então esses são os novos Jean Leaders da região. O do tipo Ghost e do tipo lutador. Só que uma coisa que foi revelada além disso, que tem a ver com eles dois, é que vai ter versões exclusivas pra cada jogo, tá ligado? Pokémons e Jean Leaders, mano. Que eu achei bem zoado, na verdade, a parte do Jean Leader. A parte dos Pokémons você já esperava, porque meio que isso é tradição em Pokémon, velho. Ter dois jogos e cada jogo tem os seus exclusivos e tal. No Pokémon Sword até agora foi revelado que o Dano e o Jungmou, ou seja, o Hydreigon aí e o Komou vão ser exclusivos do Sword. E o Tiranitar e a Gudra vão ser exclusivos do Shield, o Larvitari e o Gumi no caso. E aí também, pra cada versão você vai enfrentar um líder de ginásio ou outro. No caso de Pokémon Sword, é isso mesmo, você vai enfrentar a Bia. E no caso de Pokémon Shield, você vai enfrentar aí o Alistair, o do tipo Ghost aí. Firmeza. Então temos aí essas novidades das coisas exclusivas de cada jogo, que eu acho idiota, velho. Realmente acho que não tinha necessidade nenhuma ainda ter isso, velho, nos jogos de hoje em dia. Mas dinheiro é o que importa pra ele, né? Enfim. Mas essa é só a minha opinião, como eu diria o LJ Darkrai. Vamos agora pra seguinte informação, que eles falaram um pouco sobre a Liga Pokémon, velho. A Liga Pokémon, de fato, você vai entrar nos ginásios, cada ginásio você vai ter um uniformezinho. Esses números que aparecem no uniforme, você escolhe, velho, qual número vai aparecer aqui. Então eu tenho certeza que muita gente vai colocar um 007 aqui maroto, ou a data de aniversário, ou algo do tipo nesse número que aparece no uniforme. Então é você que escolhe esse número quando você for batalhar. Esse número aqui não são aleatórios aí nos uniformes deles. E o que mais? E temos também informações sobre como funciona, velho, o campeonato, velho, dessa região. Você vai recolher as oito badges aí. Só que aí, pelo jeito, o campeonato final, mano, é meio que parecido com a do anime, mano. Não sei se é ou não. Mas não vai ser um Elite 4 marotinha. Pelo jeito, você vai pegar as oito badges aí. Pra no final, depois que você pega as oito badges, você batalhar com todo mundo que conseguiu as oito badges. Pra ter aí uma chance de enfrentar o campeão, mano. Que é o Leon, no caso. Então eu achei bem legal esse novo formato. Se de fato for um grande campeonato no final, pra depois você ter uma chance de enfrentar o Leon. Vai ser um negócio bem legal mesmo. E outra coisa que eles falaram aqui no site, eu não sei se isso vai ser importante ou não, no andar do jogo. É que os jeans e o campeão da região são patrocinados aí por empresas. Aí, no caso, que eles mostraram que o ginásio de água é patrocinado por alguma companhia de água aí. E que, no caso, o Leo, como eu já tinha falado em outro vídeo aí, é patrocinado por muita gente, velho. Então é cheio de patrocínio aí na capa dele, hein. Ele fica usando, mano, meio que de rei aqui, maroto. Mas é feio pra cara, esse monte de patrocínio. Vai ser pro DJ, patrocínio e camiseta. Eu odeio as camisetas de time de futebol, porque é muito bagunçado o negócio. É cheio de patrocínio. O negócio das Europex só tem um ou outro e o resto é o uniforme bonitinho, mano. Mas, enfim. Então, isso aqui é só um detalhe que eles revelaram. Não sei o quão isso vai ser relevante no jogo aí, esses patrocínios. A não ser que tenha alguma mecânica, velho, pra você também receber patrocínio conforme você vai passando os ginásios. Mas eu duvido muito, acho que esse é só um detalhe mesmo. Mas esse detalhe da copa pra você, depois de enfrentar os oito ginásios, ter uma copinha pra depois você desafiar o Linho, achei legal, mano. Tomara que realmente seja uma copa e não... Tipo, é o nome da Elite 4 dessa região ter uma copa pra você enfrentar o Linho. Aí vai ser zoado, mano. Mas eu realmente espero que tenha uma copinha ali que você enfrente vários treinadores pra no final você enfrentar o Linho. E isso vai ser divertido mesmo. Fia mesmo! Então temos aí mais essa novidade. O que mais temos aqui do site? Temos os novos pokémons, é claro, né, velho? Eles oficializaram aí o Yamper, eles não oficializaram ainda o outro diabinho, que eu esqueci o nome dele. O Impidimp, eu esqueci o nome dele, mano. Eu lembro que era algo do tipo, assim. Mas aquele outro demôniozinho rosa ainda não revelaram oficialmente, só o Yamper mesmo. E revelaram aí mais três pokémons novos e uma nova mecânica, tá? Então aí a gente vai começar mostrando primeiramente... Então temos aí o nosso primeiro pokémon novo, que aí sim é a All Creamy. Esse pokémon aqui de creme, chantilly, sei lá do que ele é. Eu sei que ela é bonitinha pra caramba, mano. Ela é muito fofinha aí. A habilidade da All Creamy, que é um pokémon do tipo fada, é Sweet Veio, que não deixa ela dormir. O que é legal também, velho. É uma habilidade pelo menos útil, não é uma habilidade inútil aí como o World Bird da vida. Pelo menos esse bicho não pode ir dormir. Sweet Veio é a habilidade dela. Ela é esse bichinho fofinho, mano. Que tem os ataques fofinhos. E ela tem o... Aí mostrar aqui a versão dela no Dynamax maroto, que ela só cresce, não muda muita coisa. Por exemplo, fica com o efeito rosa dela. Só que esse bicho ganhou essa forma do Gigante Max, aí eu já mostro pra vocês, tá? Então essa aqui é a All Creamy, novo pokémon fada aí. Bem fofo mesmo. Temos além dela... Deixa eu ver aqui o que mais... Temos além dela aí o Yampere, que foi oficializado com a arte bonitinha no site. Continua com o Balfetti como habilidade. E aí tem algumas artes dele e tal. Nada demais. Olha, eu encontrei uma pokémon aqui, que é a habilidade dele. Tem muita coisa do Yampere, velho. É aquilo mesmo. Pokémon elétrico, cachorrinho, com habilidade inútil e batalha. Mas enfim. Yampere de pokémon. Temos um novo pokémon aí, que é o Rolly Coolly, mano. Que é o pokémon carvão. Esse pokémon aqui, diz que o olho dele é meio que uma lanterna. E que essa parte de baixo dele aqui é meio que uma roda, então ele fica andando. Em... como é que fala? Em minas de carvão, velho. Tipo, mostrou no trailer em alguns lugares que são as minas ali. E vai ter muito o Rolly Coolly pelo jeito lá dentro, tá? Então aí as habilidades do Rolly Coolly, que é um pokémon do tipo pedra. É o Steam Engine. E o Hit Proof. O Hit Proof já é uma habilidade aí conhecida, que diminui golpes superfetivos de fogo aí. Superfetivo não. Diminui os golpes de fogo mesmo só. Uma porcentagem. E tem essa nova habilidade aqui, que é o Steam Engine, tá? Mano, eu gostei do design dele, tá? Embora ele seja um pouquinho feio, ainda sim. Eu achei um design legal com o pokémon carvão. Tipo, como é que você vai fazer o pokémon carvão? Tenta pensar no pokémon carvão, tá ligado? Eu acho que o design que pensa esse pokémon foi ok, tá? Não tem muito o que pensar no pokémon carvão. Aqui tá ok, tá de boa. Ele tá bem simpaticozinho aqui, velho. Gostei do design dele, não achei feio não. De fato, ele vai estar nas minas aí que tinha nos trailers. Tem aqui dois andando pelo mapa. E, cara, aqui fala, a habilidade fala aqui. Rolly Cole's Ability. Se você for aí acertado por um golpe de fogo que você resiste, ou de água que você toma superfetivo, seu speed aumenta drasticamente. Isso significa que seu speed vai aumentar em três estágios aí, mano, de receber um golpe desse. Golpes de fogo são resistidos pelos pokémons de pedra. Então, quando você quiser tomar um golpe de fogo, você naturalmente vai entrar com esse pokémon na frente dos pokémons de fogo. E se for acertado por um golpe de fogo, seu speed vai aumentar. Isso pode ser bem legal, mano, porque ele busta speed. Se tiver alguma coisa pra bustar os ataques, faz esse bicho ser muito legal em batalha. Mas o golpe de água aí já não é tão legal. Se tomar o golpe de água é meio complicado, vai ser superfetivo. Mas, enfim, é um bicho que aumenta speed aí só de tomar porrada, mano. Eu curti a habilidade dele, muito boa mesmo. Curti aí o Rolly Cole. E eu espero que a evolução dele seja algo bem legal, mano. De fato, espero. Eu só espero que ele não fique pedra e fogo. Será que importa ele virar pedra e fogo? Importa porque o superfetivo de água vai doer pra caramba. Mas, no entanto, os golpes de fogo vai tirar nada, velho. E aí você vai ganhar speed só de tomar um golpe de fogo. E isso talvez seja legal. Mas, enfim, o pokémon carvão aí, Rolly Cole, muito legal aí esse novo pokémon. Só que aí... Agora fica a questão, né, mano? Não faz sentido ele aumentar a speed. Porque o pokémon carvão, você taca fogo nele, velho. Ele não vai ser destruído. Devia ser superfetivo, né? Não é superfetivo, não? Acho que não fica superfetivo, não. Mas só aumenta a speed dele mesmo. Porque faz sentido também você queimar o carvão e dar energia. E você ganhar a speed. Mas, pra mim, é destruir o carvão. Mas, enfim. É o novo pokémon, é o pokémon carvão aí, o Rolly Cole. Próximo pokémon. É aí. O Duraludum, mano. Nome, legal. Curti o nome. Design. Legal. É, eu achei legal, velho. Não achei tão feio assim, não, mano. Achei um design marotinho. É o pokémon metal e dragão, mano. Tipagem maravilhosa pra esse bicho. Eu espero, realmente espero, que os stats e o movepool dele sejam legais também. Mas é um pokémon metal e dragão. A gente tinha aí o Dialga. Eu só consigo lembrar do Dialga, velho. Não lembro de outro pokémon que tem essa tipagem. Então, aí, temos o novo Dialga aí no jogo. Só que, cara, a cabeça, ele parece um isqueiro, mano. Eu não sei o que era pra ser esse bicho, velho. Eu não sei o que é aloe. Deixa eu procurar aqui no Google Tradutor o que é um aloe. Rapidão. Tá, meio que tem a ver com fusão de metal, liga, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas, é, pra mim, isso aqui é um isqueiro, mano. É um pokémon isqueiro pra mim. Pra você apertar e vai sair fogo aqui nessa parte. Mas, enfim. É um pokémon metal e dragão aí com habilidade Light Metal e Heavy Metal. Então, ele pode ser tanto pesado quanto muito leve aí por conta da habilidade dele. Ah, o que mais? Mas, ele tem aí algum golpe assinatura dele. Aqui não fala nada de golpe assinatura, nada desse tipo. Eu acho que no trailer mostrou ele dando algum golpe metálico. Acabou acertando aí o Tiranitar. Eu não sei se aquele é um golpe exclusivo ou algum golpe normal. Eu não sei que golpe foi aquele que ele usou. Mas, enfim. É um novo pokémon metal e dragão com essas duas habilidades aí. Eu não achei o design dele tão feio assim. Eu só achei feio ele de boca aberta, velho. Ele de boca aberta no trailer. Parecia que tinha dois dentinhos. Ele era meio banquela, velho. Ele não tem dente, tá? Ele é só um bichinho assim mesmo que ele abra a boca e fica desdentado. Mas, enfim. É um novo pokémon aí. Dessa forma, parece um banquinho. Eu não sei mais o que esse bicho parece. Mas, pra mim, é um pokémon isqueiro. Enfim. Steel Dragon. Duraludon. Gostei do nome, mano. O nome dele é muito legal. O design não é tão feio assim, mano. Duraludon, novo pokémon. Então, aí, temos agora as novidades da nova mecânica, que é o Gigantamaxin. Ai, velho. Gigantamaxin é a mesma coisa que o Dynamaxin, tá ligado? Só que, assim, todos os pokémons podem dar Dynamaxin. Então, eles vão crescer e os golpes deles vão virar Max Moves. Então, todos os pokémons têm esse direito. Só que, dentro de todos esses pokémons, algumas espécies de pokémons podem dar o Gigantamaxin. E, dentro dessa espécie, só alguns pokémons específicos é que podem dar o Gigantamaxin, que são pokémons que você vai ter que encontrar dentro de Max Raid Battles, velho. Então, não vai encontrar assim, naturalmente. Você tem que enfrentar o Max Raid Battles pra ter a chance de pegar um pokémon desse pra você poder dar o Gigantamaxin com esse pokémon. E aí, com esse pokémon dando o Gigantamaxin, ele pode... Vai ter o mesmo efeito do Dynamaxin de acordo com o que tá aqui escrito, só que ele vai mudar um pouco a forma dele. E, além disso, ele vai ter aí um golpe exclusivo, que é o G-Max Move, mano. Então, esses pokémons aí que podem dar o Gigantamaxin, pode aí também dar o G-Max Move, que são golpes específicos, que fazem efeitos específicos também, tá? Não sei se vai ser mais forte ou não do que o Max Move normal, mas ele vai ter um efeito específico. Então, aí, dos pokémons revelados que podem dar o Gigantamaxin, três aí podem dar o Gigantamaxin. No caso, o Drednaw, a gente já viu o Drednaw dando o Dynamaxin normal. Esse aqui é o Gigantamaxin Drednaw, que, cara, ele ganha aqui uns dois bigolinhos a mais. Ele ganha um pescoção e eu acho que o chifre dele aumenta e ele fica em pé, mano. Então, essa é a diferença do Drednaw normal dando o Dynamaxin pro Gigantamaxin Drednaw. Aí temos o Corviknight. O Corviknight, quando ele dava o Dynamaxin, ele só crescia, normal, ficava brilhante e rosa aí. No caso do Corviknight, Gigantamaxin, as asas dele ficam meio que brilhando aqui por baixo. Não sei se esse era o caso do outro. Eu não vi nenhuma mudança na cabeça, no corpo dele. Eu só vi que ele ganha meio que uns dronezinhos que são partes das penas dele que ficam voando sozinha, né? Meio que sozinha, assim, no ar, sabe? Meio que vira uns drones pra ele atacar. E temos aí outro Pokémon novo, que é a Alcrimi, que ela também ganhou uma forma maior, velho. Aqui tá meio que os drones do Corviknight. Aqui tá o Drednaw. Vou mostrar cada um deles, vai. Cadê eles aqui? Primeiro, o Drednaw Gigantamax. Gigantamax Drednaw aí, mano. Que de fato o chifre dele dá uma pontada aqui, meio que ele cria um capacete pra proteger a cabeça, o pescoço dele aqui dá uma crescida. Ele fica em pé, de fato cresce uns negocinhos aqui nele, velho. E ele fica em pé e é isso, mano. A habilidade continua a mesma, o peso não foi revelado, acho que depende de cada Pokémon. A habilidade continua a mesma, a altura aí, né? Meio que fixa esse TT8 ou mais, velho, de altura aí. Aí aqui tá falando algumas coisinhas, descrevendo algumas coisinhas dele e tal. E mostra o G-Max Movie do Drednaw, que é o G-Max Stone Surge. De você ver o nome do golpe, parece que é um golpe de pedra. Mas não é um golpe de pedra. Qualquer golpe de água que o Drednaw usar nessa forma vai virar o G-Max Stone Surge. Que não apenas dá dano no inimigo, mas também invoca Stealth Rock em campo, velho. Então olha só que coisa, é um golpe de água que invoca Stealth Rock, cara. Que escroto! Então assim, o G-Max Drednaw vai ganhar essa forma dele aqui, marota. E ainda, os golpes de água dele viram o Stone Surge, que invoca Stealth Rock, além de dar dano, tá? Então é esse aí o efeito do G-Max Drednaw dando o golpe de água, virando o Stone Surge aí. Então essa é a novidade do Drednaw. Pra quem não sabe, ele perdeu algumas coisas das notícias aí do Sword Shield, falando do Dynamax. O Dynamax, pelo que foi mostrado, tanto na E3, quanto nos trailers e afins. O Dynamax até agora foi descoberto que ele aumenta apenas 50% do HP. Esse é o boost que dá nos Pokémons, tá? Quando você tá na forma da Dynamax. É aumentar o HP dele em 50%. E aí transformar os golpes em Max Moves. Mas fora isso, nada mais foi revelado, a gente não sabe se vai ter mais algum efeito ou não pro Dynamax. E pelo que falou aqui no site, o Gigantamax faz a mesma coisa que o Dynamax, só que transforma aí os golpes nesses G-Max Moves aqui. E muda a forma, velho. Essa é a única diferença, até agora, que a gente sabe do Gigantamax pro Dynamax, tá? Essa é a única diferença. Então esse aqui é o Gigantamax Threadnought. Temos aí o Gigantamax Corvinite. Que aí, como eu falei, eu acho que não muda nada, velho. Ele criou umas tetinhas aqui, vai. Um criou um bigolinho e o outro criou uma tetinha. Então tem duas tetinhas agora no Corvinite. Acho que o chifrinho dele se palmetou um pouco. E aí tem os drones, velho. Que é parte das penas dele que viram uns drones pra atacar os adversários. Mas é só detalhes. Eu não acho que esses drones servam de alguma coisa, tá? Então a habilidade continua a mesma, tipagem é a mesma, altura é disso pra cima e o peso ninguém sabe. Aí tem um pouquinho da história, tá, tá, tá. E aí fala sobre o G-Max Move do Corvinite, mano. No caso do Corvinite, eu achei o G-Max Move muito mais quebrado do que... Não sei se é mais quebrado ou não. Mas eu achei um efeito muito poderoso pra um golpe só, tá? Que é o G-Max Wind Rage, mano. Que além de dar dano aos pokémons adversários, remove qualquer efeito como... Reflect, Light Screen, Spikes e Electric Terrain que o oponente tenha, mano. Caraca, velho. Além de... É praticamente um Defog, velho. Que tira terreno. Tipo, ele só limpa e Spikes, mas eu não sei se são todos os tipos de Spikes. Se é Tox Spikes e Spikes normal. Pode ser só Spikes e o Tox Spikes fica, mas enfim. Limpa, tá ligado? Limpa Reflect, Light Screen e Terreno, Electric Terrain em específico, tá? Ele especificou aqui que é Electric Terrain. E limpa e Spikes também, cara. Então, um golpe que além de dar dano, limpa as coisas. Então, é um Defog ataque aqui muito louco, mano. No Corvinite. Só que só serve pra golpes voadores. É qualquer golpe voador dele que ele usar vai virar o G-Max Wind Rage aí no Corvinite, mano. Firmeza. Então, esse aqui é o Gigantamax Corvinite. E o último pokémon que a gente tem que falar aqui hoje nessas notícias de Sword Shield é da All Creamy. Gigantamax All Creamy. Que sem querer, a Game Freak fez uma homenagem à minha namorada, Bolo, velho. Criaram um bolo gigante aí no jogo, mano. A bolo aqui do... Como é que é o nome? Do One Piece, velho. O bolo da Big Mom aí fizeram no jogo também. O homenagem ao One Piece. Não, mentira. Não sei o que foi. É só fizeram aí uma All Creamy que desse bichinho fofinho feito só de creme vira um bolo gigante, velho. Mas gigante mesmo. De quatro andares aí, mano. Muito bom. All Creamy. Gigantamax All Creamy, cara. Assim, muita gente tá hateando na forma da All Creamy que ela vira um bolo gigante. Mas, cara, para pra pensar, mano. Alguém... Se você trabalha na Game Freak, você é design da Game Freak, alguém chega pra você e fala Oh, faz um Pokémon aí de creme pra mim. Do quê? De creme, mano? Faz um Pokémon de creme aí pra mim. Aí você fala... Tá, né? Vou fazer aqui um Pokémon de creme. Aí você vai e faz um Pokémon de creme super bonitinho, mano. Ninguém dá hate. Muito fofo. Da hora. E aí o cara chega, fala que vai ter uma mecânica nova e fala pra você... Olha, vai ter uma mecânica aí chamada Gigantamax que tem que mudar a forma do bicho e All Creamy ganhou essa forma, tá? Então você faz um creme gigante. Aí o cara fala... Caralho, velho. Vou ter que fazer um creme gigante? Tá, vou tentar ver aqui o que eu faço, mano. E o cara me veio com a ideia de fazer um bolo de creme gigante, velho. Aí eu fico... Porra. Da hora, velho. Eu no lugar dele não teria essa ideia de fazer um bolo de quatro andares, velho. Com um bichinho desse tamanho, tá ligado? É super exagerado? É super exagerado. Mas você quer falar de exagero num jogo que tá transformando Caterpins Dynamax, tá ligado? Então... Foda-se, tá ligado? Eu realmente achei muito legal a ideia de um Pokémon que a base dele é creme virar um bolo gigante na forma Gigantamax, tá ligado? Então, realmente curti o design da Gigantamax All Cream aí. Continua a fada, continua o que a gente vê aí, o peso não foi revelado, a altura é de 98 pra cima. Então, maior de todos até agora. Aí fala um pouquinho da história dele. Super High Calories Missile. Também não tão medo do... Mas enfim, o nome do G-Max Movie, da All Cream, é G-Max Finale, mano. É só isso o nome do golpe. Qualquer golpe fada que a All Cream tenha vai ser transformado em G-Max Final, que além de dar dano no adversário, cura todos os pokémons que estejam do lado da All Cream. Então, cura seu time e dá dano no adversário, praticamente, velho. Então, o G-Max Movie, da All Cream, se não curar ela mesma, vai ser inútil em singles, só vai ser útil em doubles aí, tá? Então, essa aí é a All Max... Não, é Gigantamax All Cream aí. Eu realmente adorei todos os designs dos pokémons novos, tá? Eu não... Não teve um, assim, que eu falei, nossa, que design boss. Todos os pokémons... A equipe de design desse jogo tá de parabéns, velho. Eu realmente... Nem esse, nem esse aqui eu não achei zoado, mano. Tipo, o que dava pra fazer, eu acho que esses eram ok. Eu ainda acho que é um isqueiro, mano. Eu não sei que porra é essa no Duraludon. Mas, tudo que esses eram na questão de design no jogo, até agora, que foi mostrado, eu realmente curti. Pelo menos a equipe de design desse jogo tá de parabéns. Tirando as coisas ruins que foram apresentadas até agora. Na questão de Dynamax e Gigantamax, eu realmente achei... Tipo, pra mim as mecânicas são mesmo. Pra mim Gigantamax devia ser o nome da mecânica... Já que tinha esse nome, tinha que ser o nome da mecânica inteira. Tanto do Dynamax quanto do Gigantamax, tá ligado? E essa versão aqui, que é exclusiva de alguns pokémons, colocava Gigantamax Complete, qualquer coisa da vida. Eu acho desnecessário ter dois nomes, aí. Só confunde pra caramba a cabeça, velho. Gigantamax e Dynamax é a mesma bosta dos pokémons ficar gigante, mais forte. E alguns deles mudam de forma, tá ligado? Então, sei lá. Pra mim não tinha necessidade dos nomes. É a mesma coisa, literalmente, pra mim, velho. A não ser que realmente tenha algum efeito a mais que eles não revelaram ainda. Pra mim não tinha motivo nenhum de ter Gigantamax no nome. E aí, algumas questões do jogo ainda, assim, me deixam tenso, velho. Que eu não pude falar aqui no outro trailer, porque ainda não tinham confirmado. E eu acabei não fazendo vídeo sobre isso, mas... Sobre a Dex. Acho escrota a decisão de tirar os pokémons. Os motivos que eles deram são motivos que realmente... É muito migué, velho. Realmente não tinha motivo nenhum de tirar os pokémons. Eles tiraram porque eles quiseram e ponto. Questão de design, que eles estavam refazendo o modelo. Balela, porque é os mesmos modelos que eles estão usando desde XY. Eles só estão renderizados numa qualidade melhor pro Switch, tá ligado? Eles não mudaram absolutamente nada. As animações dos golpes continuam. A mesma preguiça de sempre. Então, realmente, não tinha motivo pra eles tirarem os pokémons. Eles tiraram porque eles quiseram. E o Junichi Masuda disse que... Não se preocupem, os pokémons voltam no próximo jogo. Então, eles cagaram. Pra que o pessoal tava pensando de não ter os pokémons no jogo. Eles queriam que tivesse pelo menos por DLC. E o cara falou, não. Só vai ter no próximo jogo. E é isso. E vai ser isso, velho. A gente vai ter que se acostumar com a Dex incompleta até o próximo jogo aí. E isso eu acho bem escroto. Da parte deles. Não vai ter... Z-Movies, ok. Porque o Dynamax meio que substitui o Z-Movies muito bem. Continua o efeito de aumentar o poder dos golpes. Eu acho que a Curacy vai estar 100% nas formas do Dynamax e Gigantamax. Então, isso é ok também. Então, praticamente, o Dynamax e o Gigantamax substituiu o Z-Movies muito bem. Então, não tinha necessidade de ter as duas mecânicas. Agora, tirar a Mega Evolução achei escrota demais. Realmente, também não tinha motivo pra tirar a Mega Evolução. Deixava pokémons que eram praticamente inúteis. Bem úteis no competitivo, velho. Bedrill que eu diga, né? Coitada, Bedrill. Você vai olhar Bedrill normal até onde, velho, no competitivo? Você vai olhar o Kengaskhan. O Kengaskhan tá em PU, mano. Você vai olhar quem mais? Mauai. O Mauai também tá em PU. E o Mega Mauai é muito foda. Então, assim... Era o jeito que eles tinham de deixar pokémons que estavam esquecidos melhores e acabaram tirando isso. Achei escroto pra caramba também. E acho que isso tá me decepcionando bastante por um lado, mano. Mas, por outro, eles acabam me deixando muito feliz com tantos pokémons novos quanto com a equipe de design do jogo, velho. Isso realmente me deixa muito feliz. Mas, ainda assim, eu acho que é um jogo incompleto, mano. Ainda tá um jogo incompleto. Eu só queria pôr isso pra fora que eu não tive a oportunidade de falar isso em outros vídeos. Mas, isso aqui foi o que foi revelado até hoje. Até o momento das novidades aí de Sword and Shield, tá? Então, tivemos o Gigantamax Pokémons. Tivemos o que mais? O Gigantamax, como ele funciona. O que mais tivemos aí? Os Pokémons novos. Essa arte nova. Esses novos personagens. Os Jean Leaders. E é isso, mano. E como funciona meio que a mecânica da Liga de Galar. Firmeza! E aí, pessoal? O que vocês gostaram ou não gostaram? Deixe aqui nos comentários. O que vocês acharam dos novos pokémons? Da nova mecânica? O que vocês acharam da tirada da Dex? Dos e-movies? Das megas? Enfim, deixe aqui nos comentários que eu realmente quero saber. Porque, cara, eu sinceramente estou inconformado com todas essas decisões. Não tinha motivo. Pra mim foi questão de querer ganhar dinheiro em cima de coisas que realmente não deveria, tá ligado? Mas, enfim. Deixe aqui nos comentários. E se vocês gostaram das notícias de hoje aí de Sword Shield, já deixa aquele like embaixo. Se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais. Compartilha com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembra-se para não perder o conteúdo. Fica de olho no tubarão. Fica de olho no tubarão.